Uma barata! Fala a verdade, o senhor criou esse bicho e foi pra assustar as mulheres, não foi? O pior é que não, a barata veio antes da mulher Chacatou! Não, 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 deixa ela fugir pro mato, pode ficar sossegada Venham apreciar agora o que eu acabei de criar Mais bichos? Criei os mamíferos, não é demais? Os selvagens e os domésticos E os insetos, os araclídeos Hummm Ai, sai pra lá com isso Mãe, olha o Bruno Mãe, olha o Bruno Ai, 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 até aqui vocês vão brigar O que que Deus vai pensar? Ih, ele tá tão quietinho Será que ele tá pensando? Vamos perguntar Tá tudo bem? Aham, tem certeza? Aham Tá pensando na sua próxima criação? Aham É a minha criação mais importante Por isso que eu estou me concentrando Mas tudo que o senhor criou é importante Eu sei Bruno E tenho muito orgulho disso Existe a beleza A utilidade E tudo funciona de maneira integrada E eu me sinto presente em tudo Mas falta alguma coisa Falta o principal Querem ver? Com esse punhado de barro Vou realizar a minha obra mais perfeita Tão especial que vou criar com as minhas próprias mãos Vejam Ele começa a aparecer Vou criá-lo inteligente Capaz de transformar a natureza Fazer de uma árvore um barco Uma casa Capaz de se guiar pelos astros E pela direção dos ventos Criativo Capaz de criar sons De criar lindas formas de um bloco de pedra Capaz de amar Qual dos animais estou criando semelhante a mim Para que dê continuidade à minha obra Para que seja livre pela sua inteligência E feliz por suas atitudes Que lindo mãe Ele criou a gente Sim Luciana Deus criou os seres humanos E o que ele está fazendo agora? Deus está soprando de leve E com a brisa que sai de sua boca As criaturas ganham vida E dou ao homem uma missão preciosa Que ele me ajude a cuidar da criação Tome conta das plantas Dos peixes do mar Das aves do céu E dos animais da terra Sozinho? Não Já sei Deus vai criar outros homens Para fazer companhia uns para os outros Para trabalharem juntos Irem para o futebol É mais ou menos isso Luciana Eu quero criar alguém que faça companhia ao homem sim E qual será a melhor companhia para um homem? Capaz de completá-lo E junto com ele criar outras pessoas que povoarão a terra E darão sentido à obra de Deus Qual será essa companhia? Diga você Laura A mulher Sim a mulher Porque vida é diálogo Ninguém consegue viver sozinho E para que sejam companheiros de verdade Vou fazer a mulher com um pouco da mesma massa do homem Assim E soprar-lhe no rosto E dar-lhe a vida Olha mãe Que bonita E que todos os casais se multipliquem em seus filhos Que tenham condições de alimentá-los E dar-lhes abrigo Que sejam capazes de educá-los com amor e respeito São filhos de Deus Afinal Que vivam com dignidade Tenta criação me cansou um pouco, sabe? Eu sei o que é isso Eu também me canso às vezes Mas o Bruno implica comigo Ih, já deve ser tarde Precisamos voltar Ainda não Ah já? Agora não Vocês não querem ficar? Tomar um chazinho com bolachas? Uma torrada? Obrigada, obrigada Mas não podemos Meu marido já está para chegar do trabalho Ah, mande um abraço para ele, viu? Obrigada Vamos crianças Agradeçam e vamos embora Foi demais, obrigada Pois voltem quando quiserem A gente pode mesmo? É claro Vocês já sabem o caminho Tchau E lembrem-se Eu criei a natureza Mas preciso de ajuda para mantê-la funcionando Agora é com vocês Pode deixar A gente ajuda Tchau Tchau Tchau, tchau Vão em paz Ô de casa Cheguei Pai, pai Você não sabe onde a gente foi A gente foi pro céu A gente foi na Bíblia Ah, calma, calma Peraí, peraí Primeiro meu beijo Oi, Laura Oi, amor Ah, deixa eu sentar Pai, nem te conto Foi demais Tava tudo escuro Ah, calma Onde cada vez Quem começa? Eu, eu, eu Mas que animação A mãe queria contar pra gente Uma das histórias de como o mundo começou Aí ela pegou a Bíblia, né? Sei Aí que ela não ficou só na contação Ela levou a gente pra lá A gente viu tudinho O Bruno vê Gigi lá A gente viu Deus Ah, é? E ele tá bom? O quê? Você conhece Deus? Ih, há muito tempo Ele te mandou um abraço, Daniel Eu conheci Deus na idade de vocês E de vez em quando eu volto lá Pra trocar uma ideia com ele Pedir conselhos Essas coisas Ele tá sempre lá pra quando a gente quiser É, ele convidou a gente pra voltar E falou pra gente ajudar ele E pra viver com dignidade É mesmo Eu esqueci de perguntar o que é dignidade Quando Deus quer que a gente viva com dignidade Luciana Ele quer dizer que todos nós temos direito a um trabalho Que a gente goste e que nos dê sustento Que todos tenham o que comer, o que vestir Condições pra cuidar da saúde Pra estudar Pra viver em paz Entendeu agora? Agora sim E me contem O que vocês mais gostaram? Eu gostei de tudo Mas o que eu gostei mais foi do circo Lá o tempo não passa como aqui, pai É muito louco E as coisas foram aparecendo na nossa frente Conforme Deus ia falando Por que você não ensina aquela música pras crianças, Daniel? É mesmo É uma música que fala da criação Querem aprender? Quero Eu quero, pai Tem a ver com a viagem que vocês fizeram hoje Da criação do mundo? É, vocês aprendem e depois a gente canta junto Legal! Tá bom! Quem foi? Quem foi? Que criou o universo? Quem foi? Quem foi? Que criou o universo? Criou o sol e as estrelas O céu onde a lua mora Criou o inverno Criou o verão E cada um era um verso Do poema da criação E cada um era um verso Do poema da criação Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem criou o universo? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Que criou o universo? Criou o universo? Criou o sol e as estrelas O céu onde a lua mora O céu onde a lua mora Criou o inverno Criou o verão E cada um era um verso Do poema da criação E cada um era um verso Do poema da criação Quem foi? Quem foi? Mãe, sabe que eu achei essa história Bem parecida com o lá do meu livro de ciências? É mesmo? Por quê? Depois que a terra esfriou Primeiro surgiram os mares Depois as montanhas Depois os animais Não é isso que a Bíblia diz? Mais ou menos A Bíblia não quer ensinar ciências, Bruno Ela só quer mostrar Que Deus esteve presente No começo de tudo E que continua com a gente Para o que der e vier Quem foi? Quem foi? Quem criou o universo? Quem foi? Quem foi? Quem criou o universo? Criou o sol e as estrelas O céu onde a lua mora Criou o inverno Criou o verão E cada um era um verso Do poema da criação Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem criou o universo? Quem foi? Quem foi? Mas se Deus criou as pessoas Então foi Ele que me criou? Foi Por que o espanto? Mas eu não nasci de você, pai Oh, minha querida Deus pediu a mim e a seu pai Que nos uníssemos Para trazer você ao mundo Você e seu irmão Foram um presente de Deus para nós Ah, bom Quem foi? Quem foi? Quem criou o universo? Quem foi? Quem foi? Quem criou o universo? Criou o sol e as estrelas O céu onde a lua mora? O céu onde a lua mora Criou o inverno e o verão E cada um era um verso Do poema da criação E cada um era um verso Do poema da criação Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem criou o universo? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Oh, que sonera Vamos pra cama? Não, vamos cantar mais Quem foi? Quem foi? Quem foi? Que criou o universo? Peraí pai Peraí pai, tem mais uma coisa A Bíblia não fala que foi em sete dias que Deus criou o mundo? Não, ela fala que ele criou em seis dias e que no sétimo ele descansou Mas isso é só um modo de falar Na época em que a Bíblia foi escrita O número sete simbolizava uma quantia mágica Difícil de se medir Então, como eles não tinham como dizer o número exato de dias O tempo exato, eles colocaram o sete Entendeu? E também quiseram nos lembrar que a vida não é só trabalho É preciso um dia pra descansar e pra agradecer a Deus por tudo que ele nos dá Por falar nisso, que dia é amanhã? Domingo Domingo pede descanso Não pai, domingo pede cachimbo Cachimbo é de barro Bate no jarro O jarro é de ouro Bate no toro O toro é valente Bate na gente A gente é fraco Cai no buraco O buraco é fundo Acabou o seu mundo Cachimbo 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 Cachimbo